o dia de lavar, vocês sabem como eu gosto desse dia viu, tudo limpinho, tudo lavadinho, tudo tão lindo, tudo muito lindo, tem muita roupa aqui já dá para filmar tanto, botão de roupa que eu lavei, tudo lavadinho, meu mamacá está todo cheio de botãozinho, tudo florido, tirei o cinto de cima que agora começa o colorão né, olha que chique já tem que ir movimentado aqui de novo muito luxo, olha que está dando outra flor, a minha princesa olha que garcinha mãe, chega para cá neném, para você não se ferir aí, isso, muito lindinha, olha pessoal, uma garcinha cheio de hastes florais, quase toda a pimenta carregadinha, a mamilária cheia de florzinhas minha roupa do deserto muita coisa lindinha né, tudo organizado, isso não é aqui, isso não é aqui olha o luxo que está isso aqui dentro, meu calado está dormindo tem tempo viu, olha essa conta um sonho olha olha muita coisa linda muita roupa lavada tudo limpinho tudo limpinho olha que tom de roupa lavada praticamente seco já praticamente seco já daqui a pouco eu vim pegar tudo limpinho mas dá trabalho gosto de tudo limpinho olha que maravilha olha que está esse cantinho aqui o bicho de papagaio tem várias flores e olha aqui minha lágrima de cristo tudo limpinho mamãe muita coisa linda deixei esse aqui virar hoje ó aí as pedrinhas ficaram ali no meio da terra depois eu vou organizar as pedrinhas dele muita coisa linda mamãe aqui é o berçário né vou pôr essas aqui mais no sol que elas são de sol né olha que um berçário aqui hoje eu plantei o abacaxi grande que eu comprei a monta já é grande olha esse berçário aqui tá forrado de mud sementinha de mudinha brotando aqui hoje eu pus adubo ó só a pincetinha aqui mamãe a hora que a gente esbarra nela elas quebram olha ali meus cactos olha essa princesa tudo limpinho olha o tanto de roupa olha o tanto de roupa que caldo já lavou está tudo limpinho né está tudo limpinho né muita roupa tudo limpinho ó eu amo esse dia viu pois que termina de limpar né vamos lá se passarem estão fazendo a festa aqui em casa aqueles moleque beijo gente linda escreve canal caso leones deixa o like aqui